Acredite, você pode, você consegue. Hora de ficar milionário. Porsche, aí vou eu. Você consegue, você pode, você consegue, você pode, você dirige o Porsche, você dirige o Porsche, você dirige o Porsche. Vou pegar esse monitor aqui, deixa eu chamar o Uber, fazer um trade pra chamar o Uber, né pessoal. Não dá pra perder dinheiro não, peraí, ó, em um segundo, vim, puta que pariu, perdi 500 conto. Porra! Bom, vou a pé, tranquilo, vou a pé. Marcelo, tô pronto pra ser trade aí, ó. Já tô com os monitor, a roupa maneira, já dei entrada na casa. Que horas que a gente consegue a Porsche? Primeira coisa, cara, você tá com cara de vendedor de curso, tá querendo vender curso, você não quer fazer trade, né? Ah lá, tá vendo, ó? Tudo bem, tudo faz, eu quero Porsche. Cara, primeira coisa, tira essas telas aí, não precisa de porra nenhuma disso aí não. Como é que a gente vai? Não, Deus joga essas porras nessas telas aí, joga isso aí. Não, mano, você não vai ver, calma, tá tudo errado. Depois tem que tirar essa roupa aí que você tá com cara de vendedor de curso do caralho, mano. Vem cá, vem cá, vou te ensinar, vamos ali que eu vou te ensinar, vem cá. Tá o Porsche aí, né? Não, não, ali tá o computador. Pra você praticar e pra você aprender, não, que porra de Porsche, que porra de Porsche, caralho. Bom, galera, hoje é a hora de eu aprender a ser um Drake Trader, Drake Trader, eu falei. O César já fez, tirou o terno, né? É, né? Tirou o terno, já pode ser Drake Trader. Pô, eu já vi, eu tava querendo me arrumar, ficar bonitão, assim, aquele esquema, mas pô... Não, você queria vender curso, vamos falar, o cara queria vender curso, não é possível. Eu adoro vender curso, mano. Tirou o terno aí, cara, chegou cheio de terno, 10 terno, pô, não. Magulha vender curso, meu irmão, galera, arrasta pra cima, tá o link aqui na descrição do canal. Vem, mas tu tá com a roupa mó tranquila, tu não tem um terno, não? Tu tá de boné, véi. Trader de boné, véi. Eu desejo de boné, cara. Tu é doido, mano, corrente de ouro, tu é Trader ou tu é Trapper? Trader ou Trapper, mano? Trader não precisa de usar terno, cara, o Trader é um cara mais livre do mundo, o Trader é um cara super livre, entendeu? Não é, vamos deixar sempre claro que não é fácil, mas você tem uma liberdade, entendeu? Eu não sei de usar terno. Eu vou usar terno porque eu não tô te vendendo nada? Não, mas sei lá. Eu não quero causar boa aparência com você, eu quero te foda, cara. Às vezes o mercado tá te olhando pela webcam, entendeu? Esse cara tá interno e tal. É melhor ficar pelado, ó. Dá pra fazer... Dá pra fazer trader pelado? Dá, pô. E tu bate com o pau na mesa? Dá, dá pra abrir a ordem com o pau, cara. Tu pega o pau assim, ó. Ele paga, cara. Pô, eu tô falando, pô. Aqui não vai ter moleza, porque eu sou papo a toda hora. Vou botar a ordem aqui, peraí. Só não dá pra acreditar que vai ficar rico da noite pro dia, aí não dá. Aí fica... Não, não. Pode ir embora. Aí você tá... Eu vim aqui ficar rico da noite pro dia, às vezes até do dia pra tarde, entende? Do jeito que você chegou ali, você chegou pra vender curso, viu? Você chegou pra... Eu acho que ele queria fazer o Murilo Coach, mano. Murilo Trend, tá ligado? Aí é foda, velho. Eu vi na internet, e eu não brinco assim. Quando eu vou me informar, eu sempre me informo de verdade e pra não ter erro, entendeu? E eu vi que day trade é possível. Você ficar milionário do nada, comprar Porsche, ter uma casa pica... Porra. E tudo isso, o mais importante. Sem riscos. Aí depois que você viu a propaganda, você esqueceu que o cara saiu de celtinha da gravatória. Não esqueceu, né? Essa parte não filmou, né? É, então. Aí você esqueceu que o cara saiu de celtinha, né? Na velha, não é possível que ele... É porque a maioria compra o sonho. É normal, cara. Você que tá começando no mercado agora, é normal, normal o cara comprar o sonho. Porque tem muito vendedor de sonho por aí, então é normal. Você vai comprar o sonho. O trade, ele é totalmente possível, desde que você leve a sério e pague o preço, entendeu? Mas, cara... Da dedicação, prática, garra... E aí, quando você tá falando aqui, eu já vou deixar uma ordem aberta e você vai passar um pouquinho... Tu vai abrir uma ordem? Como é que funciona? Porque eu não tenho a menor ideia. Você vai falando, eu vou deixar uma ordem... Deixa eu pegar o horário aqui. Eu vou abrir uma ordem HK50, que é o índice de Hong Kong. Eu opero na China. Então tem que ter um índice de Hong Kong aqui, tá vendo? Essa sigla HK50. A gente vai operar na China? É. Então é a melhor coisa, velho. Vocês que estão olhando valores exorbitantes, aquela coisa operando... É importante, galera, sempre dar uma olhada também aqui, topinho de tela, tá vendo? Pra mostrar que a conta é live. É importante essa transparência, entendeu? Porque tem muita gente que também vai lá na internet e faz assim, no story. O cara vai lá e faz assim, ó. Aí ele mostra só o cantinho da tela. Só que aí ele não mostra o cabeçalho. O que que tem no acanto e o que tem no cabeçalho? Aqui tem um saldo, né? Aqui é o quanto tu tá ganhando, cara? É, o quanto eu tô ganhando. Só que o cara não mostra o cabeçalho, tipo... Ele tá operando uma conta demo, demonstrativa, não de demoníaca, não. Demo é de demonstrativa. Mas ele tá fazendo demo, não é real? Não é real. Tá de sacanagem. Muito, pra caralho, mano. Tu tá brincando, mano. Pô, pra caralho. Manda demais! E como é que eu faço pra abrir um canal só operando em demo e enganando as pessoas? Aí é fácil. Aí é fácil. Aí é fácil. Não tem emoção nenhuma, né? Enquanto tu tá falando, eu tô perdendo. Tá achando que a vida é fácil, filho, aqui ó? Tu tá perdendo? Tô perdendo... Convertei, tá mil e... Isso aqui é dólar? É dólar. Moleque, então tu perdeu um milhão. Você vê, é melhor parar, é melhor desistir. Mil dólares? É mais fácil vender curso, caralho. 5 mil, mano. Isso com quantos cursos... Vendendo quantos cursos a gente consegue recuperar esses mil dólares? Ah, do jeito que tem marketing aí... Os dois, inclusive, já... Ah, dois pequinhos já vendem, cara. Tu tá perdendo mil dólares, tu tá sorrindo. Tu é doido, velho. Eu com mil dólares já tô chorando, jogando café dentro do olho. 784... Vê, 5.30... Tá 5,30 hoje, né? 4.155 reais por enquanto. Nesse trade aqui, eu vou tentar buscar 10 mil, cara. Vou tentar buscar... Vamos tentar buscar 10 mil nesse trade aqui? Maneiro. É, porque geralmente assim, como um vídeo rápido assim, eu tenho uma técnica, eu criei a FiveMate, eu sou criador da minha própria técnica, eu desenvolvi minha própria técnica. Com bases... Agora eu vou falar... Não, não. Tu que entendeu. Tu que criou a tua técnica. Tá. FiveMate, explica. FiveMate é uma junção de Fibonacci com matemática. Ou seja, eu peguei base de Fibonacci com junções em matemática e criei minha técnica. Ela me ajuda a entender probabilidade de mercado. Ou seja, por exemplo, eu vou fazer conta de burra aqui. Vamos imaginar que... É, por favor, de burra. Sempre vai te ofender, né? Não, mas eu nem vi como uma ofensa, eu só vi como uma elogio. Obrigado, cara. Vamos imaginar que o mercado tá a 20. A minha técnica, ela tem um suporte e uma resistência entre o 20 e o 15. O que que é o suporte? Os compradores jogaram o mercado pra cima e tiveram dificuldade de passar esse preço. Então o preço de compra, ele ficou ali ó, batendo, batendo. Isso é uma resistência. Aí os vendedores jogam o mercado pra baixo. Aqui eu tenho um suporte. Então eu tenho uma resistência e tenho um suporte. Isso que eu tenho é um canal. A gente chama de canal, entendeu? A minha técnica, ela ajuda a entender canais acima ou canais abaixo que o preço pode buscar. Entendi. Pô, agora sem oferta. Depois dessa. Caralho, entendi, mano. Agora ele vai sair, ó. Mas isso aqui é... Pô, eu tô pedindo 10 mil, mano. Agora eu tô pedindo 10 mil reais. 10 mil reais? 10 mil... Nossa senhora. Só que é importante assim, gente. Esse se fudeu. Só que é importante entender o seguinte também. Não. Gerenciamento de risco. Isso. Então você que tá começando no mercado agora, o cara, ele acha assim, pô, ó. Ele vê o carazinho vendendo com pós de casa, um monte de coisa, terninho, aquela coisa toda. Pô, esse cara é bem sentido. Só que ele esquece muitas vezes. Aí esse cara compra o sonho. Ele acredita nesse sonho e ele acaba quebrando. Ele acaba operando mais do que ele pode. Então é importante gerenciamento de risco. Dinheiro faz dinheiro. Não tem jeito, não tem segredo. O cara pode operar pequeno? Ele pode operar pequeno. Ele consegue entrar hoje na bolsa com 100 reais ou operar nesse mercado tipo Forex com 100 dólares. Ele consegue. Só que não adianta ele colocar 100 dólares na corretora e colocar 50, 60 dólares de risco, entendeu? Ah, tá. Agora... Se eu entrar com 100 dólares, eu tenho que botar quantos dólares aí pra... Você tem que colocar 0,01 de lote, entendeu? Que vai te dar mais ou menos 0,01 centavo por ponto. Botar... 0... 0,01 centavo? É, mais ou menos, por ponto. Ah, não bagulho é doido. Não é brincadeira, não. Então se o mercado subir ali 500 pontos, você multiplica. 0,01 centavo cada ponto. Mas você ganhou uns quantos centavos? É, geralmente no Forex a contagem é essa. Então essa é a contagem geralmente. Que nem agora, eu tô perdendo aqui 10 mil reais. Caralho, toda vez aumenta a perda, mano. Nossa, tu se fudeu, tu se fudeu. É, me fudeu. Uh! Venda curso, galera. Venda curso. Seguinte, se virar, se virar, eu vou doar esse dinheiro, mano. Mas vou doar pra onde? Vou doar pra onde? Mano, eu... Se virar, se virar, eu vou doar. Eu tenho duas propostas aqui de doação que tu pode fazer. A gente começar a chegar daí, meu aqui... Duas propostas e eu não quero... Instituto Murilo Couto. Isso. A primeira ideia é comprar um Playcicle pra mim, porque eu tô na onda, ninguém me mandou no Instagram, entendeu? Fiquei muito triste. Não, Playcicle não. Não, o cara quer um Playcicle, velho, não dava. Ah, não, não. Então, e a outra? Pô, Macapá tá na merda, entendeu? Amapá tá tudo escuro, mano. Agora eu gostei, agora eu gostei. Então a gente pode dar um Playcicle pra eles. Não, pô. E aí... Eles só não vão ter como ligar. Mas ele tem a caixa, maneiro. Aí fora, cara. Não, mano. Vamos dar dinheiro, vamos... Não, então pô Amapá. Pô Amapá pra tentar ajudar a situação da galera que tá na merda lá. Beleza. É isso. Mas também não sei se eu vou ganhar não, tá? A gente tá rodando em real time aqui. Então se tu perder, aí a gente manda a conta pra Amapá pra eles pagarem. Não, se perder, eu manda a conta pra você, que eu tô fazendo vídeo com vocês e tô perdendo dinheiro agora. Aqui a gente tá correndo risco agora, tô perdendo 15 mil reais agora. Minha nossa, cada vez que tu fala fica mais... É, mas é isso que é foda. Eu não sou vendedor de curso, tá vendo? É isso que é foda, velho. Mas no teu curso... 3.200 reais. Quanto das aulas, tu ensina as pessoas, além da técnica, do... Desse negócio aí que tu falou, que eu esqueci. Tu ensina o caboclo a ele não ficar desesperado e fazer merda no momento ali? A gente procura sempre... A gente tem um evento... É um curso agora que é gratuito. É de graça, quer investir no futuro. A gente primeiro ensina pro cara o que é o mercado. Pra ele não entrar de bobeira. Ele tem que... Primeiro aprender o que é o mercado. E o mercado é pica. É. Vai ter problema. É isso que o cara tem que entender. Vai ter problema. Vai ter muito problema. 98% tem problema, né, cara? 98% dos caras desistem. 98% desiste não. 98% quebra. Quebra? 98% perde tudo. É, então isso é bem... É um número bem importante de se saber, né? É importante. Você tá querendo entrar. É. 98% perde tudo. Então... Porque o que eu via no curso era sem risco, mano. Sem risco algum, né? Os caras falam na internet, é sem risco algum. Um arrasta pra cima que o risco é zero. E sem risco pra 98% é uma diferença. É uma diferença bem grande, né, cara? É, então a gente ensina com essa técnica, por exemplo, ele entender onde é um suporte, de onde ele entender onde é uma resistência, principalmente ele colocar gerenciamento... O que que é gerenciamento de risco? Se você perceber aqui o saldo, eu tô operando 2 milhões e 200 mil dólares. É, uma graninha. Ah, tu tá com 2 milhão agora? É, é. Puta que cara, posso te dar um abraço? Não, não pode não. Eu nunca vi essa quantidade de dinheiro na minha frente. Pô, cara. Puxa vida, véi. 2 milhões de dólares, debaixo do terno do Jack Chan, mano. Por isso que o meu controle emocional é tranquilo. Porque 15 mil perto do que eu tô operando, é nada. Tu tá perdendo 2 mil dólares, mas tá com 2 milhões. Entendeu? É aquele 1% que tu falou lá. Mas como eu sou trader full time, eu faço isso todo dia, eu não ligo de perder porque amanhã eu vou fazer de novo, entendeu? Entendi, tá acostumado, né? Amanhã eu vou fazer de novo, vou fazer de novo. Eu não tenho aquela preocupação de recuperar rápido, que também é um erro muito grande do iniciante. Ele quer recuperar rápido, ele é ganancioso, ele quer rápido. É que nem o Aribuff. Eu não sei falar inglês, não. É o Warren Buffet, entendeu? É um dos caras mais importantes do mundo, ele criou o conceito de buffet, de restaurante e tal. O cara, ele tem uma média de 20% ao ano, né? 20% ao ano. E ele já tem pouco dinheiro, né? Entendeu? Aí a galera que tá começando no mercado, piramideira, né? O cara quer 40% ao mês. Aí é claro. 40% ao mês. O cara é mais rico do mundo lá. Hoje não é mais, né? Ele fez 20% ao ano. Tá louco, né? O cara quer 40% ao mês, entendeu? E é fácil, é só arrastar. Dá uma olhada aqui, ó. Lembra que eu te falei... 370 dólares de lucro. Lembra que eu te falei que poderia bater nessa linha aqui, ó? Uhum. E voltar pra cima? Então ela poderia bater nessa linha e voltar lá, o que aconteceu. Ela bateu na linha e voltou. E é isso que fez eu segurar o trade, entendeu? É isso que faz eu segurar a operação. Aí a galera começa a falar, pô, Marcelo, não tem pato capeta, não sei o quê. Não, não tem pato capeta, não. É matemática. É matemática. Fibonacci. Fibonacci é aquele desenho que fica assim, né? Que tem em todo lugar. É a flua... É a natureza, né, cara? É. Se eu pegar, por exemplo, aqui. Tu consegue fazer trade no gráfico do Corona. Pega assim, as ondas do Corona. Tu consegue... Será que a onda do Corona segue o Fibonacci também? Por incrível que pareça, segue. Tá de sacanagem. Por incrível que pareça, segue. Eu só não vou te mostrar aqui agora, porque não vai dar questão que eu apenas saber. Pé, mas assim, essas linhas aqui também, esses quadradinhos aqui, eu consigo entender, por exemplo, uma resistência futura. Tá vendo que não tem nada aqui em cima? Sim. Eu consigo entender que aqui em cima tem uma resistência ali, que o mercado vai bater ali. E por incrível que pareça, aí eu não... Não tem uma explicação técnica pra isso, porque isso é divino, cara. Isso é divino, cara. Pô, é o criador. Entendeu? Caralho. Na crise, o mercado vai bater exatamente naquela linha e pode voltar. E volta. Entendeu? Isso aí. Por quê? Aí eu vou te falar mais, amigo. Mas isso tu sabe que pode acontecer porque tá baseado na história toda. Tá vendo isso, repetindo. É. O gráfico passado, movimentações de gráfico passado refletem movimentações de gráfico futuro. Sim. Você não entendeu nada. Claro que não. Por exemplo, essas linhas, eu vou medir essas linhas e ela vai me ajudar a entender onde o mercado pode buscar. Mas isso não é uma exata, é uma probabilidade. Entendi. O mercado de trader, ele é um mercado de probabilidade. Ele nunca será uma exata. Quando eu entro na operação eu tenho 50% de chance de dar certo e 50% de dar errado. Aqui tava dando errado e agora eu começo a dar. Mas o que que faz dar certo? Eu segurar, eu ter controle, eu ficar apavorado, ganancioso, entrar com um valor que eu posso perder. Então todo mundo consegue operar. Desde que você opere no seu tamanho. Não vai querendo pegar mil reais e querer fazer 50 mil com mil reais. Isso, se eu vier com mil reais. Se eu entrar com mil reais agora. Vai fazer mil reais por mês. A pergunta que é melhor. Eu quero fazer 30 mil por mês. Caralho! 30 mil por mês, irmão! Não, não, não. Tudo bem. Eu posso ter exagerado. 20. 20 é exagero. Porra. Não, mas com mil reais o cara é agindo de forma consciente assim, responsável. Ele vai conseguir tirar quanto assim por mês? Ele não vai ficar rico, mas pra ele ter um dinheiro ali, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe rentabilidade fixa em renda variável. Então você não tem estabilidade. O mercado ele te dá proporções absurdas, cara. Você pode fazer mil por cento no mês, mas não significa que você, entendeu? Você pode chegar lá no prédio, você pode chegar na sua casa, você pode. E pular da janela. Posso. Mas você não vai fazer isso. Melhor não. Então, alavancagem é a mesma coisa. Existe alavancagem. Alavancagem é a mesma coisa. Você pode chegar lá e tentar se alavancar. Só que se o mercado soprar contra, fodeu. É, aí é. Acabou. E já era. Então nunca vale a pena usar essa alavancagem absurda. Alavancagem, esqueçam que alavancagem é pra te matar. Tô agoniado, velho. Tô agoniado. Bora, bora, bora. Sobe. 10 dias 80, 1.400, a gente vai zerar com 2 mil dólares, beleza? 1.500. Beleza, 1.500. A hora que bateu 2, tu já clica rápido. É, eu vou fazer uma coisa aqui que eu condeno na internet, que é, tem uma frase muito famosa minha que é, não seja mão de alface. O que que é isso? É. Nunca zerar no dedo. Mas como a gente tem um timer que o vídeo é curto e a gente, pra não ficar chato também, a vez e tal, então a gente vai zerar no dedo e pra doar também eu vou zerar nos 10 mil. Mas por que que não é bom zerar no dedo? É, tem que zerar na meta que tu estabeleceu antes, é isso? Porque você tem que ter meta, você tem que ter gerenciamento de risco, você tem que ter uma meta, entendeu? Entendeu? Então é importante você zerar a operação. 1.900, volta pouco, hein? Volta pouco, vai lá. Bora, moleque. Olha lá, vamos zerar. Sobe, sobe, sobe. Zerou, zerou. Vamos doar pra MAPA, 1.900. Parou, 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 parou. Tá vendo? Um pouquinho que cê espera lá, um pouquinho que cê espera já volta, tá vendo? Mano, que agoninha. Isso é o quê? É o preço da moeda? É, é o índice, ele tá analisando o índice. Ah, tá, entendi. 2.000 e pouco, já poderia ter saído, mas vamos ver se espirra mais. Vamos ver se soprar um pouquinho mais, né? 2.000, vamos zerar. 2.000, zerar. Foi! Ah, moleque! Doamos, doamos. Porra, dinheiro, papai. Porra, muito foda. Porra, 2.000 dólares, meu amigo. 2.000 dólares, 10.000 reais. Então a gente vai doar, porque eu fiz aqui só pra te mostrar. Eu já tinha pedido 10.000 antes, né, pá? Porque eu fui abrir uma ordem aqui pra mostrar pra ele e tal, Murilo. E assim, 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 tomei e dá e pauta. Mas agora recuperou. É, recuperou agora, mas não é meu que eu vou doar? Ih, então só se fudeu mesmo. Caralho, que bagulho doido, mano. Demais, velho. É isso aí, cara. Caralho. É isso aí. Mas o que o cara mais tem que ter aqui é paciência mesmo, né? Controle da mente, né? Paciência, controle da mente, técnica muito bem desenhada. É que nem jogar futebol, tem que praticar todo dia. Não vá achando que você vai ver videozinho na internet dos caras, arrasta pra cima, faraó de braço cruzado com terno. Os caras parecem mais vendedor de carro do que trader. Então, assim, o trader tem que operar. Ele tem que mostrar as operações, ele tem que mostrar que é conta real, ele tem que mostrar saque de corretora. Ele tem que ser transparente com o público dele. Então, assim, é importante que a galera entenda que o cara que tem conhecimento operacional, ele opera na mão que a gente opera, ele pode compartilhar com vocês tanto as vitórias quanto as dores. Então, a gente pode compartilhar vitórias e dores, entendeu? Que nem agora. Você viu vitórias e dores também, entendeu? Isso, isso. Então, é uma realidade. E é isso que a gente busca hoje. Mostrar essa realidade pra todo mundo e mostrar que o mercado não é esse sonho encantado que todo mundo vende. Você pode? Pode. Você tem todas as chances do mundo. Desde que você entenda o teu tamanho, o teu perfil e saber o teu limite, entendeu? E, cara, praticar, treinar, treinar. Eu acho melhor você ficar fazendo um stand-up mesmo. Então, eu tô vendo que tem que treinar muito, tem que estudar bastante, tem que praticar, tem que ter complementar. Mas fala melhor, você chegou aqui querendo vender curso, né? E eu tô saindo com a certeza de que eu tenho que vender curso. É bastante difícil pensar muito, pra mim é melhor enganar os outros. Eu prefiro, velho. Quando a gente pegou a rapelinha ali, né, tipo, deu um pouquinho mais de 2 mil, eu vou tirar 2 mil dólares pra fazer a doação e uns 30, 40 dólares eu vou comprar uns evotril, cara. Vai ser importante, né, cara? Eu ia te perguntar só, já que, pô, tu sempre tá fazendo dinheiro, só pra acabar o vídeo, se tu poderia emprestar uma quantia, pra eu poder alugar um Porsche, pra eu fazer meu vídeo de curso, só pra eu fazer minha divulgação. Sacanagem, cara, ia sacanagem. Eu não vou colaborar com isso não, cara, eu não vou colaborar não, eu sou muito não, não, cara, eu tô fora. Ah, velho, tudo bem. Não dá não, não vai dar não, mano. É melhor você aprender, você é muito bom no stand-up, fica lá. Eu vou ficar, eu nunca quero tirar minha garotice mesmo. Porque vai dar merda. Pô, Marcelo, muito top, velho. Obrigado, mano. Muito foda, hein, caralho. E vou mandar pro meu primo, velho, pra ele não fazer merda não, pra ele falar. Vai devagar, guerreiro. Da hora. Bom, galera, a gente também gravou um podcast, tá lá no canal do Marcelo, certo? Isso aí a gente falou, cara, conversa muito inteligente, eu sou muito... Muita merda também, né, mano? Muita merda. Falou das bolhas que nascem na internet, de mercado geral, mano, dinheiro, vocês vão ver, muita sabedoria. Da minha parte. É, na verdade a nossa maior preocupação é passar vocês uma realidade muito forte, então, acho que a gente conseguiu passar uma visão bacana lá pra vocês. Quem quiser aprender mais, arrasta, 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 arrasta aí. Arrasta pra cima, galera. Fala, Cláudio, já acabei de fazer um trade violento, tá aqui. Tô na Porsche, papai. Consegui, graças a Deus aí, ó, tá pesado demais. Tô aqui, precisamente, em Paris, agora tô morando aqui em Paris, é, Inglaterra. Então, o bagulho é o seguinte, vim só pra avisar que eu tenho show e eu tenho a gravação do meu especial, tá bom? O vídeo já acabou, não tem mais nada sobre trade. É só pra avisar que dia 5 de dezembro eu vou gravar meu especial 2020. Meu Deus do céu, tô muito ansioso. No Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, a polícia tá correndo atrás de mim porque eu tô gravando. Foda-se, eu tenho Porsche! Bom, 5 de dezembro, Teatro das Artes, Shopping Eldorado, tá bom? Tem um monte de show, tem Osasco, tem Rio de Janeiro, tem Campiros, tem uma porrada de cidades também. Mas a bagulho tá tudo na minha agenda, no meu site que tá na descrição. Um beijo, fica com a paz de Cristo e fica com Deus.